Estamos aqui na Rádio UFIS FM com os destaques do Jornal da UFIS. A universidade prorroga as inscrições para residência pedagógica e iniciação à docência. O Ambulatório de Genética Médica da UFIS oferece atendimento de especialidades em lagarto. Hoje é o último dia de inscrições para o SISU e mais o melhor roteiro para seu final de semana na Agenda Cultural. É o que se ouve no Jornal da UFIS às 11 da manhã com reprises às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais detalhes da nossa programação através do nosso portal radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.